Trago notícias aqui quentes dos bastidores dessa estreia do Luciano Huck aí, prevista como o Flávio Rico bem noticiou na coluna dele do R7, para o dia 5 de setembro, né? 5 de setembro? Dia 5 de setembro já, Luciano Huck estreando aí na programação dominical da Globo, das 18 às 20, entregando aí aquela audiência sempre dele para o Fantástico. Mas a gente teve algumas informações, Sônia, porque a gente buscou algumas fontes, porque a gente já tinha aquela história que o Luciano tinha se colocado disponível para a Globo para já iniciar o novo projeto dele esse ano, né? Não esperar em 2022, inclusive a gente até comentou que era aquele projeto com uma mistura, uma pegada de Celso Portioli, Coeliana, e que isso já estaria pronto para estrear na programação, né? Que ele queria antecipar isso. Por que vocês acham que a Globo fez essa opção de colocá-lo no show dos famosos primeiro, a partir do dia 5, e não de cara aí com o programa inovador aí, como ele queria inicialmente, gente? Vai tomar o lugar da Angélica. É, ele já tomou o lugar da Angélica, da Fernanda Lima, né? Todas as cogitadas... Da Xuxa, exatamente. As cogitadas para ficar com o show dos famosos agora já dançaram. É ele que vai apresentar. É isso sim, Sônia, é ele que vai apresentar. E o que essa fonte me disse é o seguinte, olha, o Luciano Huck recebeu um retorno da Globo de que esse projeto novo apresentado ainda precisa passar por alguns ajustes para que eles obtenham uma liderança absoluta com esse novo formato no domingo. Mas, na verdade, o que me falam é que isso que chega ao Luciano Huck também foi a história não seria bem assim. Lembra que a gente citou aqui no programa que houve uma pesquisa de opinião encomendada pela Globo para avaliar essa coisa de Leifert e Luciano Huck, principalmente depois dessas comparações que começaram com o Leifert assumindo inicialmente? Pois bem, Sônia, essa pesquisa de audiência chegou já às mãos da Globo e indicou um percentual considerável, não absoluto, claro, mas um percentual considerável por parte do telespectador de rejeição ao Luciano Huck, achando que talvez ele não pudesse ser o nome totalmente certeiro para a programação de domingo. Então a Globo deu uma desculpa para o Luciano Huck, é o que minha fonte me fala. Olha, vamos começar com o show dos famosos, assim como o Leifert entrou ali à frente da super dança também e teve um bom índice de popularidade. Por quê? Eles querem, até o final do ano, testar a popularidade do Luciano Huck aos domingos para ver se confirma os dados que essa pesquisa entregou para a emissora. O que isso quer dizer, gente? Que, apesar do Luciano Huck entrar firme com a apresentação do show dos famosos, para 2022, quem vai decidir quem fica e realmente quem ocupa o domingo vai ser a aprovação do telespectador, Sônia. Isso é o que me chega aí dos bastidores, dia 5 o Luciano começa, mas 2022 é você aí de casa que vai decidir e a Globo vai estar muito atenta a esse feedback de audiência. Com certeza, é importante isso, não é? Porque realmente quem assiste é quem deve decidir. É muito melhor assim, porque vai estrear esse novo projeto para 2022 com uma certeza. É isso que o público, essa pessoa, esse artista que o público queria ocupando esse horário das 6 às 8 da noite, que era o horário do Faustão, né, Vlad? Mas essa rejeição me preocupa, viu? Eu não sei não, eu acho que observando agora os números, pesquisas, desistências de candidatura, se eu fosse o Huck eu continuaria aos sábados. É mesmo? Eu também esperaria. Sempre falei aqui que ele é o melhor nome para ir para o domingo. Ele é mesmo. É a pessoa mais pronta. Ele é mesmo. Mas por conta dessa rejeição, eu continuaria aos sábados. E a Globo que se vire. Eu acho que tem um momento importante aí, é que ele já entrar no ar, né, que era aquela coisa que a gente falou aqui. O Leifert já foi direto para o ar, faltava ver o Hulk. Ele vem agora, então vamos dar aí um crédito de confiança e ver o que acontece, né? Aí sim se pode tomar uma decisão de verdade, uma decisão de peso nessa história, o que substituir Faustão, gente, trinta e poucos anos, trinta e dois anos. Vai dar audiência o show dos famosos. Ele morre mesmo. Também acho que vai dar. Vai dar audiência, mas eu acho que não é o termômetro ainda. Eu já anteciparia, sabe o quê? O Demesc, que é o programa que vai apresentar. É de terça, é de terça, é de terça. Mas coloca no domingo. E estreia no próximo dia 9 de agosto. Eu sei, mas então, gente, mas se eles estão com essa bagunça toda, coloca no domingo. Mas aí você quer colocar mais uma pessoa no angu de caroço, já tá difícil. Coloca, já tá uma bagunça toda. Olha, já tá. Nem eles estão conseguindo. Mas Felipe... Calma, agora que eles tomaram uma atitude sensata. Olha, eu acho que o Luciano Huck, de boa, também acho, Vlad, só com você. Ele que fica aos sábados. Eu acho que ele bandernou muito aí pela rede social, falou que não devia, começou, enfim, fazendo bom menino. O hot dog é bom, mas o pessoal que tá cuidando da carrocinha não tá agradando. É, é, o hot dog é bom, mas o pessoal que é, que cuida da carrocinha, não tá agradando. Não tá, né? Bom.